André Araújo, e ele faz uma pergunta também muito pertinente, fala da KTM Duque 200, excelente, KTM é uma marca excelente, a Duque 200, a Duque 390, são excelentes, mas André, essa marca aqui no Brasil, ela não tem ainda o pós-venda decente que a marca merece. A Dafra, ela se desassociou da KTM no final de 2018, no segundo semestre de 2018, e desde então é uma outra operação, é uma outra empresa que administra a KTM aqui no Brasil. Essa empresa, desde 2018, não mostrou pra que veio. Não mostrou pra que veio. Eu digo isso porque na época eu era patrocinado por uma concessionária, por um Megamotos, e eu tinha um contato muito próximo com um diretor lá da Dafra. E esse diretor, ele me... eu tinha essa informação, meio que... eu já sabia que a Dafra não ia mais vender motos da KTM, mas eu não podia falar porque ele me pediu sigilo na época, e meu intuito não era fugir da confidencialidade, né. Então eu não falei nada na época, mas eu sabia que a Dafra não ia mais seguir com a operação da KTM. Ela continua montando a KTM na fábrica, né, na montadora lá em Manaus, mas ela não mais representa a KTM no Brasil. E foi uma outra empresa. O que que acontece? Essa empresa, ela não... ninguém sabe que... sabe o nome da empresa, se você botar lá, você vai saber, mas ninguém sabe. A empresa em nada é a mesma coisa, tem, sei lá, três concessionários pingados no Brasil, né, e só na região sudeste. Então quem compra a KTM, tá comprando uma moto que sabe que se quebrar, depar uma peça, vai ficar meses sem peça. Eu conheço algumas pessoas que ficaram na mão, aguardando peça. E, dependendo da peça, nem saber o número correspondente a essa peça. O part number. Porque aqui no Brasil, essa mesma operação que tá hoje, tomando conta da marca, não sabe part number de algumas peças, não sabe nada. E aí, você vai ficar sem peça? Vai esperar 60 dias pra comprar, pra consertar sua moto, pra rodar? Então, é por esse motivo, pelo péssimo pós-venda, que eu não recomendo KTM por enquanto. Por que por enquanto, tio Chico? Porque a Badiade é uma das donas, é a dona majoritária, né, é a acionista majoritária da KTM. Então, qual é a... o normal, né? O que a gente imagina? Bom, Badiade veio pro Brasil, é... sócia majoritária, né, uma das donas, é acionistas majoritárias da KTM. Então a gente imagina que, provavelmente, quando acabar o contrato, ou, sei lá, eles dão peteleco lá, finalizam o contrato, e a Badiade assume a operação da KTM nos concessionários Badiade. Mas isso levará tempo. Isso é a longo prazo. Longo prazo quanto, tio Chico? Sei lá. 48 meses? 24, 48 meses? Por aí, tá? A Badiade chegou aqui agora. Então, a esperança de quem quer pilotar uma KTM, ter uma KTM, é esperar um pouco mais. Então, eu não recomendo agora essa moto. A moto é maravilhosa, mas eu não recomendo ainda, tá? Quem comprar uma KTM agora, vai se arriscar muito no pós-venda. Não pela qualidade da moto, mas pelas peças de reposição e tudo mais. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto